Santa Catarina, bom dia! Vamos nessa pra fazer o que é um grande dia a partir de agora com mais uma edição do nosso primeiro impacto que tá bombando a partir de agora até as 8 horas da manhã. Vem com a gente, impactando a vida de todos os catarinenses. Claro, conectado com você que tá aí do outro lado. Vai ter informação de denúncia? Vai ter. Matéria de comunidade, matéria de serviço, a previsão do tempo. Já sentiu que a temperatura deu a despencada? Pois então, tudo isso agora no nosso primeiro impacto. A gente vai pro rápido intervalo e já já voltamos em definitivo. Fique aí. De volta com o nosso primeiro impacto, impactando você com mais um belo cenário aqui do litoral de Santa Catarina. Já acordou? Então bora acordar com a sirene de funda. E o galo? Olha o galo! Olha o galo! O galo tá afiado nessa manhã de terça-feira. E você tá vendo imagens de palmas. Governador Celso Ramos nesse exato momento. Que legal, que bacana, hein? Maravilha! Seja bem-vindo ao nosso primeiro impacto, zapeando a partir de agora. Já mandou zap? Você sabe qual é, não sabe? É lógico que sabe. 48991622676. Ó, vou dar uma indicada aqui, como diz o Mané, com todo o respeito ao povo de Santa Catarina. Como diz o Manézinho, vou dar uma indicada. Hoje é o dia nacional da literatura infantil. Você costuma ler com seu filho? Manda fotinho. Aquela fotinho com o gibi, no meu tempo, era gibi. Que legal, bacana. Daqui a pouco tem detalhes a respeito desse assunto. Agora, tem também assunto sério. Denúncia aqui do Primeiro Impacto Santa Catarina. Exclusivo. Você vai acompanhar ambulâncias abandonadas em Palhoça. Olha o caso que chegou até a nossa reportagem. Nós falamos tanto em crise na saúde. E veja esse descaso com o seu dinheiro, com o meu, com o dinheiro de todos os catarinenses. Roda! Vamos ver só se elas estão abertas, se nós conseguimos chegar mais próximos. Ó, elas estão abertas, Junei. Vamos mostrar aqui. Exclusivo do Primeiro Impacto. Daqui a pouco você vai saber detalhes a respeito desse assunto. Fique ligado. Agora, às sete horas, em ponto. Seja bem-vindo. Vem comigo aqui, Junei. Em Siderópolis, no sul do estado, um caminhão desabou de uma ponte. Isso mesmo. Acabou desabando, quebrando a estrutura. O Tiago Pires vai trazer mais detalhes pra gente agora. Que susto foi esse, Tiago? Boa terça. Bora impactar. Boa terça, Cleito. Bom dia pra você que está nos acompanhando. Exatamente um acidente que aconteceu em Siderópolis, no Rio. O Fiorita, pode colocar a imagem pra gente, de um caminhão que caiu nessa ponte quando passava. Ele estava com três ocupantes, viu? Com essa situação aí, os bombeiros foram acionados, ele ficou, foram, claro, atendidos. Mas, graças a Deus, os ocupantes estavam com sinais vitais normais e apresentavam ferimentos superficiais. Um deles até foi encaminhado ao hospital, mas todos passam bem. Quatro metros de altura, viu? O susto foi grande. A ponte cedeu, não resistiu e aí a gente entra naquela questão de manutenção, né? Algo pior poderia ter acontecido. Graças a Deus, ficou só no susto e no prejuízo material, Caetão. Que bom, hein, Tiago? Que bom, apesar do susto. Ó, uma informação de momento que chega agora é a seguinte, que a Serra do Curupá está interditada. Houve um deslizamento. A gente tem imagens aí? Pode rodar a produção, recebemos agora há pouco. Você está vendo aí uma queda de barreira. Aqui, ó. Isso que foi cedido pela Rádio 105 FM, queda de barreira em Curupá, o trânsito está interditado nos dois sentidos. Quilômetro 84, a nossa equipe de reportagem está se deslocando para o local. Você vai acompanhar mais informações, principalmente no SEC Meio Dia, com o Fernando Machado e com a Maria Esté. Portanto, para você que vai para o norte do estado de Santa Catarina, Serra do Curupá interditada mais uma vez por causa da queda de barreira. Está dado o recado? Fique ligado. Novas informações a qualquer momento, também no nosso portal, o scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. 7 e 2. A Polícia Civil concluiu o inquérito do ataque a uma escola infantil que deixou quatro crianças mortas em Blumenau, Santa Catarina. As aulas no Centro Educacional foram retomadas no dia de ontem, 12 dias após o ataque, que também deixou cinco crianças feridas. Agora, o resultado do inquérito deixa a gente mais revoltado ainda. Pode rodar. A creche Cantinho Bom Pastor reabriu as portas nesta segunda-feira. O local passou por uma reforma, muro mais alto, nova pintura nas paredes, colocação de novos brinquedos e a instalação de câmeras de segurança. Também nesta segunda-feira, a polícia concluiu o inquérito sobre o ataque. Segundo o delegado responsável pelo caso, o assassino fazia uso de drogas, tinha alucinações e agiu sozinho. A ação desse indivíduo não foi preparada e não foi coordenada. Eu participava de alguns grupos no Facebook, grupos de pesquisa satânicas e tal. Segundo a polícia, o agressor tentou apontar um policial militar como suposto mandante do ataque, o que foi descartado pela investigação. Em depoimento, o PM disse que treinava na mesma academia do assassino, mas não conhecia. Segundo as investigações, o assassino já foi internado por problemas psiquiátricos. No decorrer das investigações, não apareceu nenhuma informação oficial de que ele de fato tivesse sido diagnosticado com qualquer transtorno mental. O que apareceram foram históricos de surtos, possivelmente surtos psicóticos, talvez potencializados pelo uso da droga. O assassino, que está preso desde o dia do ataque, foi indiciado por quatro homicídios triplamente qualificados e cinco tentativas de homicídio quadruplamente qualificados, por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa e contra vítimas menores de 14 anos. A polícia também divulgou detalhes da cronologia do crime. O assassino saiu de casa por volta das oito da manhã para realizar ataques em outras duas escolas, mas desistiu porque o muro de uma delas era muito alto. O agressor permaneceu apenas 20 segundos dentro da creche atacada. Desde a chegada dele, nas imediações da escola até a fuga, se passaram três minutos. Três minutos nas imediações, apenas 20 segundos para pular o muro e sair o muro da escola. Um muro de um metro e sessenta e cinco. Ai, senhor, por que esse pneu não furou, né? Esse pneuzinho da moto furou ali, exatamente. Por que que não tinha um buraco ali, ó? Calma, só estou dando uma ideia aqui para evitar essa tragédia, se é que me entende. Agora, que não me apareça um advogado dizendo que ele tem problema mental, algo parecido. Porque nessas horas sempre aparece, ah, ele tem um distúrbio, alguma coisa. Não tem nada disso. Ele já tinha sete passagens pela polícia, tráfico de drogas, era um mala. E o que ele disse também, dizendo que preferiu atacar crianças porque são indefesas? Entre as medidas de segurança para as unidades escolares municipais de Itajaí, olha só o que foi criado por lá. Foi criado o botão de alerta escola. Isso mesmo. Em tempo recorde pela Secretaria de Tecnologia e ele começou a funcionar no dia de ontem. Acompanhe a reportagem. Esta é uma das medidas discutidas em reunião logo após o ataque na unidade escolar em Blumenau. A ideia é que os diretores e a equipe da escola tenham em mão este aplicativo e acionem sempre em casos de emergência. O aplicativo vai ficar disponível em até três celulares de cada unidade. A partir de hoje, em todas as escolas do município, os celulares deles contam agora com essa funcionalidade, um aplicativo que foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia, que nada mais é que um botão, que ao ser acionado, então, esse alerta vai lá para a nossa central de operações da Guarda Municipal e ali também tem a possibilidade de já descrever mais observações do que está ocorrendo aqui dentro da escola. Tendo, assim, uma agilidade maior para que uma viatura mais próxima possa deslocar para atender essa ocorrência. Só lembrando que, além do aplicativo, o município de Itajai ainda vai contratar segurança armado para as 121 unidades escolares municipais de Itajai. Volto contigo no estúdio. Você viu que o bandido giu ali num tempo de três minutos? Tudo bem, tecnologia para tentar ajudar nesse tipo de situação. Uma sirene, quem sabe, no colégio, para alguém apertar e tentar fazer uma emboscada. Se futuramente isso acontecer de novo, a gente espera que não, né? O município de Isara lançou um canal para combater informações falsas a respeito das escolas. Desde o ataque na creche em Blumenau, vários transtornos no município foram registrados pelo compartilhamento, inclusive, de notícias antigas. A Emanuela Justino traz mais detalhes. Oi, Cleiton. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto. Desde o ataque à creche em Blumenau, várias situações de transtorno e medo já aconteceram no município de Isara por parte dos alunos e também da família dos alunos. Por conta disso, a Secretaria de Educação decidiu criar dois canais para o pessoal mandar essas informações que eles recebem, que na maioria são informações falsas de possíveis futuros ataques. Então, o pessoal pode mandar para o e-mail, que é comunicaçãoisara.gmail.com comunicação sem acento e sem cedilha e também pelo número do WhatsApp 3431 3500. É importante a gente falar que essa é uma iniciativa em parceria com a Polícia Militar e Polícia Civil. tem sigilo absoluto, então a pessoa não precisa se preocupar em fazer a identificação. Mas é importante que qualquer informação que ela receber sobre possíveis ataques, manda o link ali nesse WhatsApp, manda por e-mail que a polícia vai investigar e também vai orientar as pessoas em relação a esse tipo de informação. Só nos últimos dias, então, várias situações de transtorno, pais que decidiram não levar os alunos para a escola ou até mesmo pedindo férias, foram registrados. Aí a Secretaria de Educação, com as Forças de Segurança, decidiram fazer essa iniciativa. E todas essas informações que forem mandadas para os canais, para o e-mail e para o WhatsApp, elas também vão ser coletadas e depois eles vão fazer um material educativo e informativo que vai ser distribuído nas escolas e também para as famílias, para que realmente não tenha pânico. É importante ter o cuidado, mas nesse momento as notícias falsas, as fake news têm atrapalhado bastante o dia a dia da educação no município. Voltamos ao estúdio. Propagar terror não dá, né, Manuela? Boa iniciativa. Inclusive, tem que tomar cuidado aqui na Grande Floripa também, para não cair nessa, hein? Olha, daqui a pouco você vai acompanhar, repito, uma denúncia exclusiva aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina. Ambulâncias abandonadas em Palhoça. Falamos tanto na crise da saúde, hospitais cheios, muitas pessoas quando têm algum problema de saúde demoram a chegar, o atendimento não por causa do profissional, é pela qualidade técnica que é ofertada a ex-profissional da saúde, ou até mesmo a falta de viatura, de equipamento. E olha só o que a nossa reportagem acabou descobrindo e que você vai acompanhar daqui a pouco no Primeiro Impacto. Pode rodar. Vamos ver só se elas estão abertas, se nós conseguimos chegar mais próximos. Ó, elas estão abertas, Juninho. Vamos mostrar aqui. Daqui a pouco você vai ver como é que está por dentro dessa ambulância. O Tiago vai mostrar junto com o Juninho. Ambulâncias de Florianópolis que foram ofertadas para uma... Daqui a pouco a gente vai dar a dica. O Tiago vai mostrar para a gente aí a matéria completa. Vamos voltar a falar de assunto segurança nas escolas. Vamos até o município de São José, porque lá está rolando a Operação Anjos da Guarda. A Júlia Matos está em frente a uma unidade onde vai acontecer essa operação a partir de hoje. Daqui a pouco ela vai ampliar essas informações, mas vai trazer para a gente agora o destaque aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina. A gente percebe aí já uma movimentação. Você está na beira-mar de São José, né, Júlia? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando. Estou na beira-mar de São José. A gente veio aqui para falar um pouquinho sobre algumas mudanças que a Prefeitura está planejando para as próximas semanas, já pensando nas unidades de educação e na segurança dos estudantes, né? Na última semana, e essa também, a Prefeitura tem conversado muito com os pais, com os professores e tem bolado algumas medidas aí de segurança que devem continuar nos próximos dias. vão se tornar permanentes. Daqui a pouquinho a Guarda Municipal vai estar aqui com a gente para contar um pouquinho sobre isso e explicar o que vai acontecer. Boa, Júlia! Daqui a pouco você volta, em definitivo, trazendo mais informações. Hoje, 18 de abril, é o Dia Nacional do Livro Infantil. Eu me recordo que quando o papai chegava em casa, trazia aquele gibi. Legal, hein? Que momento para ficar guardado. Pois é. A data foi escolhida para celebrar a Literatura Infantil Nacional. Isso porque, no dia de hoje, em 1882, nascia, sabe quem? Sabe quem que nascia? Vamos colocar aqui no telão o Monteiro Lobato. Essa fera aqui, ó, que escreveu O Sítio do Picapau Amarelo. O escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da Literatura Infantil Brasileira, portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor. Autor não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por eles. Tiago, pode abrir o microfone aí do Tiago? Fala, Cleiton. Lembra do sítio do Picapau Amarelo? Claro que sim, quem não lembra, né? Tinha medo da cuca, a cuca, rapaz, olha, a cuca era feroz. Em 2001, Tiago, pode colocar o Tiaguinho rapidinho aqui, ô Felipe? Em 2001, fui fazer um jogo no Rio de Janeiro, um jogo do Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Tava eu e o Miguel Livramento na época, e aí eu parei do lado do restaurante, sabe quem que tava jantando do lado? Quem é que tava lá? O Visconde Sabugosa, cara. É mesmo? O ator, só que naquela época celular não tinha câmera, não tinha nada disso, não deu pra registrar aquele momento. Verdade. Poxa, mas eu abracei, beijei, eu falei, te amo, Visconde. Pena que não tinha celular como tem hoje. Ó, e por falar nisso, ô Tiago, no Dia Nacional do Livro Infantil, educadores de Blumenau dão dicas aos pais de como incentivar o hábito da literatura, o hábito da literatura em casa. A cidade tem alguns programas de literatura e de leitura, né, para aumentar o número de crianças leitoras. E na Semana Municipal do Livro Infantil, um dos destaques da programação será o conto de histórias. O PC, o Paulo César, vai trazer detalhes agora, direto de Blumenau. Bom dia, PC! Isso mesmo, Cleiton. Bom dia pra você, bom dia a todos. Esse é o nosso assunto desta terça-feira. E o mundo da literatura infantil é um universo mágico, fascinante e encantador. E cultivado desde cedo, o hábito pela leitura pode fazer toda a diferença na vida das crianças. Mas como incentivá-las a ter interesse pelos livros? É o que nós vamos saber agora. Estamos aqui na Biblioteca Municipal do Fritz Miller, aqui em Blumenau, nós vamos conversar com a Cristina Carvalho, que é a coordenadora, a gerente, a diretora aqui da Biblioteca. E, afinal, é preciso o quê? Persistência, criatividade, exemplos, para incentivar as crianças a terem interesse pelos livros? Bom dia. Com certeza. Tudo que você colocou é fundamental. Primeiro, você tem que gostar de ler e repassar isso para os seus filhos. Desde a tenra idade, contando histórias, incentivando e dando exemplo. Então, os pais, porque a primeira, onde que é o primeiro contato com o livro? É dentro de casa. E a Biblioteca Municipal está aqui com o seu vasto acervo, com vários livros infantis que podem ser utilizados por vocês e é aberto para a comunidade, para todos. Só vir aqui e fazer a carteirinha. E eu sempre lembro de uma frase do Bill Gates, que ele fala o seguinte, falava e fala, meus filhos terão computadores, sim, mas antes eles terão livros. Porque sem os livros e sem a leitura, você não consegue lidar nem com o computador, nem com essa tecnologia que hoje está em todos os momentos, em todas as horas da nossa vida. Então, a leitura é fundamental. E esse talvez seja um dos maiores desafios, porque nesse mundo que a gente vive hoje, da tecnologia, esse mundo artificial das redes sociais torna ainda mais difícil essa tarefa de professores, educadores e dos pais, de gerar, despertar nas crianças o interesse pelos livros. Sim, com certeza. Por isso essa magia que a gente tem que ter e sempre se renovar para poder levar esses livros para essas crianças. Inclusive, todo ano a gente faz o Circuito Monteiro Lobato. O que é? É para manter essa magia viva da leitura, das histórias, do toque do livro, que isso é fundamental para você levar para a sua vida inteira, profissional e pessoal. Porque o livro é um amigo. Amém. Muito bem. Cristina Carvalho. Eu vou conversar também, Cleiton, com a contadora de histórias e responsável pela programação aqui na Biblioteca. A Verena, conta para nós. Semana Municipal do Livro, aqui em Blumenau. Apresenta aqui quais programações? Qual a programação principal para essa semana? Bom dia. Bom dia. Essa semana nós teremos a programação, nós teremos o Circuito Monteiro Lobato. Ele, infelizmente, ele era para ser presencial, mas devido a alguns problemas, ele vai ser online. Então, teremos cada dia um vídeo com um personagem que irá contar uma história para a criança. Então, uma história, todas as histórias não são do Monteiro Lobato, mas sim, a semana é em homenagem ao Monteiro Lobato. Então, a Emília vai contar uma história, a Dona Benta vai contar uma história. Então, os personagens estarão entrando na casa de vocês para contar uma história, homenageando esse magnífico escritor que foi Monteiro Lobato. Como é que os pais e as crianças podem acessar? É através do Instagram e do Facebook do Cultura Blumenau. Muito bem. Verena, obrigado pela sua participação. Cleiton, então, dia nacional do livro infantil, né? E nós teríamos um país muito melhor se fosse um país que lesse mais. Cleiton Ramos, voltamos com você. É verdade, é verdade, PC. Não tenha dúvida disso. Estava aqui procurando uma frase, me lembrei dessa, que foi até tema de um trabalho que eu fiz na época da faculdade, e eu consegui achar para falar da importância da literatura. Olha só, da leitura também, né? A leitura é a chave que abre a porta do conhecimento e que liberta o homem da cegueira intelectual e das algemas da ignorância. Olha, Antônio Costa, essa frase é demais. A gente continua falando sobre educação e principalmente segurança, porque a gente vai voltar a falar sobre a Operação Anjos da Guarda. A ação será permanente nas escolas de São José. Júlia Matos está voltando ao vivo aqui no Primeiro Impacto. Vem daí, Júlia, mais uma vez. Então, pessoal, continuando a falar sobre a Operação Anjos da Guarda, a gente sabe que depois da tragédia de Blumenau e a onda de ataques aqui nas escolas de Santa Catarina, os municípios catarinenses começaram a se mexer, a desenvolver algumas ações de prevenção à violência. Aqui em São José não foi diferente, mas o que vai acontecer agora? Algumas dessas medidas, algumas dessas ações vão se tornar permanentes. Na sexta-feira passada, dia 14, a Prefeitura de Florianópolis, perdão, a Prefeitura de São José, acabou se reunindo com cerca de 40 pais para poder discutir sobre esse assunto, né? As maiores inseguranças, o que estava acontecendo, o que eles estavam pensando sobre esse assunto. E cerca de 11 medidas foram definidas como permanentes. Vão continuar e vão ser intensificadas. Entre elas, a necessidade de identificação dos estudantes para entrar nessas escolas, ou mesmo o acesso dos pais por agendamento. Na segunda-feira, ontem, dia 17, a Prefeitura também tornou agora oficial a Operação Anjos da Guarda, que vai funcionar com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal já fazia, a ronda já estava fazendo a ronda de várias unidades de ensino aqui no município e vai continuar. Aqui comigo está a Anne Varmelin, que é comandante da Guarda Municipal de São José. Anne, bom dia. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa como que essas ações, não só as rondas da Guarda Municipal, vão continuar nas próximas semanas. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos os telespectadores, pessoal do estúdio. A Operação Anjos da Guarda vai continuar nessa semana, nos mesmos moldes que na semana passada, ou seja, de forma intensa. Mais de 80% do efetivo hoje está deslocado para a questão da ronda escolar, para intensificar a ronda escolar. Na sexta-feira a gente sempre reavalia todas as ações e elas tiveram um resultado muito positivo. Todas as situações de anormalidade encontradas nas escolas, todas as situações foram identificadas e sanadas pela Guarda Municipal, junto com a direção da escola e junto com outros órgãos da administração. As ações não são feitas de modo isolado, Júlia. Elas têm que ser desenvolvidas num paralelo com outras ações, de curto, médio e longo prazo. Anjos da Guarda, a Operação Anjos da Guarda vai continuar, nós vamos fazer um programa permanente no município, sempre reavaliando a necessidade conforme outros meios vão entrando para garantir essa segurança nas unidades de ensino do município. Certo. Além das rondas, a gente vai ter outros tipos de monitoramento nessas escolas, certo? A gente está estudando outros tipos de monitoramento, fazendo consultas à procuradoria do município em relação à vigilância privada. Somente a vigilância privada também não resolve todos os problemas. Eu acho que isso tem que ser um agregado de outras medidas, medidas de vigilância, tanto pessoal quanto digital, como cataraca eletrônica, como reconhecimento facial, tudo isso já está sendo, inclusive, testado, vai ser testado em uma unidade para que a gente possa estender isso para o restante do município. Certo. Muito obrigada. Cleiton, essas são as informações. Lembrando que dia 20 agora vai acontecer uma caminhada aqui em São José, exatamente pedindo por segurança nas unidades escolares. São quase 24 mil estudantes nessas unidades e cerca de 3 mil professores. Os pais estão convocando, os professores estão convocando. A gente vai, provavelmente, acompanhar também essas ações, pedindo a segurança e a proteção desses estudantes. Volto com você. Obrigado, Júlia, pelas informações. Só reforçando o que a Júlia falou, caminhada da paz, sexta-feira. Ela vai sair às 10 horas da manhã do Clube 1º de Junho em São José e vai até o Centro de Eventos em São José também, na Beira-Mar de São José. Portanto, não haverá aula no próximo dia 20. Dia 20, né? Amanhã é dia 19, quarta-feira dia 20. Isso mesmo, não haverá aula no município de São José, sexta-feira dia 21, é o feriado nacional. 7 horas e 22 minutos. Ai, 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 ai. Cadê a sirene? Você viu a ambulância por aí? Abre caminho que a ambulância vai passar. Mas a ambulância está jogada às traças. Em um terreno em Palhoça. Ambulâncias com placas de Florianópolis. Que poderiam estar rodando, ajudando você de casa. Quando tem um problema de saúde. Mas não. Elas foram doadas, não há boa intenção. Só que a intenção não saiu do papel. Foi para o papel. Está confuso? Não está, não. É denúncia exclusiva aqui do Primeiro Impacto. É descaso com a saúde pública. O Tiago Pires e o Dinei Pacheco vão contar para você agora essa história que é exclusiva aqui do Primeiro Impacto. Pode rodar. Bom, nós estamos saindo aqui da redação para apurar uma denúncia que chegou aqui para a gente. De descasos com patrimônio público. Descasos com o teu dinheiro. Dinheiro público. A gente está se deslocando para lá agora para averiguar essa situação. Para confirmar essa denúncia que chegou através dos nossos telespectadores. Bom, nós estamos chegando aqui em uma servidão, uma rua sem saída. E nos deparamos com essas duas viaturas aqui, com essas duas ambulâncias. Uma está com todo o símbolo aqui do Corpo de Bombeiros, Emergência 193. E essa aqui com a montagem, a plotagem do SAMU. Elas estão aqui paradas, viu? Pelas informações aqui que nós colhemos com o morador, elas estão há mais de dois anos aqui. Essa imagem aqui mostra o quanto de tempo que elas estão aqui paradas. Pela informação também que nós colhemos, que aqui seria feita uma base. Enfim, até agora nada. Vamos ver só se elas estão abertas, se nós conseguimos chegar mais próximo. Ó, elas estão abertas, Juninho. Vamos mostrar aqui. O lance está aberto. Equipamentos não existe nenhum aqui dentro. Apenas realmente a montagem como ela é, né? Só o esqueleto dela com os bancos, enfim. Mas ela está completa, pronta. É só falta de equipamento. Tem algumas peças aqui da própria ambulância, possivelmente. E ela está pronta para o uso, Juninho. Ela está... Apenas sem os equipamentos aqui do luminoso, aqui do giroflex. Mas, aparentemente, ela está com o motor e está pronta para uso. Aqui nós vemos algumas peças também que possivelmente tenham sido utilizadas nela. Vou sair aqui, Juninho. Vamos ali na outra. Essa aqui é a que está com plotagem do SAMU. Essa região aqui é chamada de Passagem do Maciambu. Próximo aqui à Praia do Sonho, em Palhoça. Essa aqui também está com... Está aberta, a porta aberta, que é a parte de trás. Equipamento não há nenhum dentro dela, mas ela está pronta, montada. Muita sujeira a gente vê por aqui. Resquícios de que ela foi utilizada, antes de vir para cá, com gás e com algumas luvas. Resquícios de que ela foi utilizada em pouco tempo, mas é possível perceber nessa o tempo que ela está aqui parada. Ora, está tudo sujo, mofado. O banco aqui todo com limo. Enfim, sem equipamentos também, mas aparentemente é só equipar e colocar em uso. Aqui a gente vê a parte elétrica, toda ela no local, a parte dos disjuntores. É triste, é triste de ver um equipamento que poderia estar sendo utilizado pela comunidade. Segundo eles, seria uma base aqui para atender essa região. Mas, mais de dois anos elas estão aqui, jogadas, e ninguém fala sobre isso. Mas nós vamos atrás de informação, nós queremos saber o porquê que elas estão aqui, porquê que elas estão desse jeito, abandonadas. Alguém vai nos dar explicação. Quanto tempo essas ambulâncias já estão aqui? Meus cálculos, dois anos e meio. Deixaram aí. Quem é que deixou aí? Foi os... Pelo que eu vi, foi os voluntários. Meus bombeiros, os voluntários. Que iam fazer uma base aqui. E até o momento, fizeram só uma limpeza numa viatura e depois não vieram mais. Há dois anos elas estão abandonadas? Há dois anos, com certeza, estão abandonadas aqui. Não aparece ninguém aqui? Não, até o momento não. No início vieram, cuidaram um pouco, mas depois abandonaram. E esse mato aqui na volta, vocês é que mantém aí? Nós que mantém, colocamos no mato a paz, senão estaria igual o terreno do vizinho, né? Cheio de mato ou ali atrás, que a gente cuida. Todas. E qual é o seu sentimento aí, vendo essas duas ambulâncias paradas? Um desperdício, né? Porque às vezes precisa de um ambulante e não tem na redondeza. Porque eles iam fazer uma base aí e não fizeram até o momento. Porque o dinheiro público está parado aí. Para serviço. Seria um serviço para a população aqui da Machambu, né? Aqui a gente está vendo a informação, ó. Bravo 01 Florianópolis, ó. Nós estamos aí colhendo as informações. E ali tem o símbolo do governo federal, ou seja, foi adquirida um dinheiro público, obviamente, mas com participação também do governo federal. É triste, é lamentável ver elas nessa situação. O Jiray está mostrando para a gente, ó. Abrimos aqui o motor. Aparentemente, ele só caiu aqui, mas o motor está no local. Só teve uma queda, não sei se alguém tentou retirar alguma peça, enfim, mas o motor está no local. Os giroflex das ambulâncias ou foram roubados ou retirados quando foram deixadas aqui, porque elas não existem mais, ó. Agora, é notório, não tem como não ver que isso aqui está há muito tempo parado mesmo. Por isso que bate com a informação que faz mais de dois anos. O Fundo Rebom é o fundo dos bombeiros, ó. Possivelmente foi o fundo que deu a verba aí para adquirir essa tão importante ambulância. E é muito triste a gente estar aqui presente verificando em loco, né, essa denúncia que chegou até a gente, que procede. Duas ambulâncias que poderiam aí estar ajudando a salvar vidas, abandonadas em uma rua sem saída, sem uso, e aqui cada vez mais se depredando. Olha, nós fizemos uma consulta aqui, a placa, MJI 2668, filme aqui, Junei. E ela bate com uma informação que nós temos, Prefeitura Municipal de Florianópolis é a proprietária deste veículo Ford Transit Rontana MB Vermelha. Essa é a informação que nós temos, ou seja, nome do proprietário, Prefeitura Municipal de Florianópolis, ela é o modelo de 2011. Alguém lá vai ter que nos dar explicação sobre isso. Ô, Guto, prepara o som aí da ambulância, que eu vou fazer de conta que vou tocar a corneta, mas vai sair o som da ambulância. Vai, prepara. Dá. Faz de conta que a corneta... Não dá, né, gente? É o descaso aí descarado aos olhos da sociedade catarinense. Bom, primeiramente, não pode, pela legislação, ter bombeiros voluntários em uma cidade que tem já um quartel da corporação. Você sabia? Pois é, a gente foi em busca de respostas. Nós tentamos um contato com o presidente, entre aspas, dessa associação de bombeiros voluntários, hein, Palhoça? Que nunca existiu. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Ele não quis gravar entrevista com a gente. Diz que estava ocupado, que estava no trânsito, que retornaria. Depois ele mandou algumas explicações que acabam não fechando esse quebra-cabeça aí. Ô, Tiago, bota o Tiago aqui, por gentileza, ô, Felipe. Tiago, o que que falou o presidente desta, entre aspas, associação de voluntários? O que a gente gostaria é de conversar com ele para fazer esses questionamentos, né, Cleito? Mas, olha, dentre algumas informações que ele repassou, ele disse que não faz dois anos que elas estão lá, que elas estão desde o dia 17 de março, de que o morador ali teria sido equivocado. Mas isso não dá muito valor, porque elas realmente estão depredadas. E depois ele disse o seguinte, os veículos são de uma instituição privada, ele colocou isso em mensagem. Não, os veículos estão em nome da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Primeira situação. Dois, eles estão estacionados em um terreno particular, de uma integrante da instituição. Não temos essa informação. O terreno não está fechado. Não está fechado, terreno aberto, e quem está cuidando são os vizinhos ali. Não é caracterizado como terreno particular. Não, com certeza não está fechado, não está nada, ele está no final da rua lá. Inclusive os vizinhos que estão fazendo a limpeza, o mato não toma conta do local. Terceiro, os veículos já passaram pelo processo de descaracterização. Passaram, Cleito? Não. Está ali, Bombeiros. Sim. Está ali o ASU 01, Florianópolis. Só não tem equipamento. Só não tem equipamento. Exato. Mas elas estão com a plotagem, cor, tudo do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Não bate também. Também não bate. Agora mais um detalhe, já foram realizadas análises sobre possíveis encaminhamentos dos veículos, entre parênteses, manutenção ou leilão dos veículos que foram doados pela Prefeitura. Manutenção não tem. Não. E leilão não pode. Será? Você recebe algo por doação para colocar em uso para a comunidade e vai leiloar? Exato. E aí quem é que vai faturar essa grana do leilão? Então. Então. Já começa aí. São vários detalhes que a gente vai continuar apurando aí no decorrer da semana, é claro, mas essas são as informações preliminares que a associação colocou. Mas tem detalhe pela frente aí, porque a justiça, né, Cleiton, já se manifestou em cima disso no mesmo ano que ela recebeu a doação. Exato. A gente tem aí uma nota do TJ. Pode colocar a arte aí, por gentileza, o Felipe e também Gabrielzinho, aqui no nosso telão. É uma nota do TJ. Olha só. Despacho de decisão, Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça. Olha o que diz esse parágrafo. Com base no inquérito civil, ali aparece o número, teria sido apurada. Irregularidade na atuação da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Palhoça. Isso em relação à Constituição e desempenho das atividades pelo Corpo de Bombeiros Voluntários no município. Já não poderia. Tá entendendo? E tem mais um parágrafo lá, ó. Tá lá embaixo. Olha só o que a gente vai colocar agora aí pra você. Não tem não? Tem o último parágrafo ali, ó. Em sede liminar, é o de baixo lá, ó. Tá aí, ó. Em sede liminar, requereu fosse imposto a parte Ré que encerrasse e suspendesse as atividades. Atividades que nunca iniciaram. Sob pena de multa diária em valor não inferior a 5 mil reais. Já a Prefeitura, a gente tem um documento também, porque a gente entrou em contato, né? A Prefeitura, tá aqui, ó. A Prefeitura não doou apenas duas ambulâncias. Doou seis ambulâncias. Todos esses veículos que você tá vendo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, foram doados pra essa associação. Cláusula segunda das obrigações da Donatária Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Palhoça. Aliás, aqui já tem um erro, não é da Palhoça, tá? Da Palhoça não existe, é de. Já começa aí outro erro também. Mas isso aí é menor. É pequeno. Em virtude dessa doação pra uma associação que não pode existir. Então. Olha, Cleiton. Fala, Tiago. Só lê a primeira, a cláusula segunda ali, o primeiro artigo dela. Ah, o primeiro, ó. O que deveria... Ah, certo, certo. Bem lembrado. Zelar pelos bens, objeto da presente doação. Já não tá zelando, porque elas estão jogadas. Estão deterioradas. Bem como os custos necessários para a sua manutenção. Não tem manutenção nenhuma. Substituição de peças e demais reparos. Não tem peça e não foram colocadas as peças. Depois tem o segundo. Utilizá-los na forma definida na cláusula primeira desse termo de doação. Não foi. Então, tá tudo errado. Isso foi a resposta da Prefeitura que doou. A gente quer saber o seguinte. Onde estão as outras quatro ambulâncias? É o que a gente quer saber. Duas estão lá jogadas. Duas estão lá jogadas. A gente quer saber onde estão as demais, ou os veículos, né, Tiago Pires? É o que a gente foi em busca. Exatamente. Cleiton, esse termo de doação foi assinado no dia 15 de março, viu? Tem na sequência aí, até porque isso foi publicado no Diário Oficial do Município. Pode colocar o Tiago, por gentileza, aqui. Quem assinou aí esse termo de doação, Cleiton. Pode ler para o seu público, viu? Carlos Alberto Justo da Silva. Doutor Paraná. Isso foi 15 dias antes do Gensaí. O Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis na época, para concorrer ao cargo de governador. A donatária, por intenção deste instrumento, atesta plena e irrestritamente o recebimento dos bens objetos desse termo. E por estar em pleno acordo, as partes assinam esse termo em duas vias de igual teor e forma obrigando-se por si e por seus sucessores na presença de duas testemunhas abaixo assinadas para que surta todos os efeitos de direito. Foi assinado no dia 15 de março de 2022, doutor Paraná Carlos Alberto Justo da Silva, era o secretário municipal na época. E aqui aparece o nome do presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Palhoça, Anderson Ferreira Costa, que foi quem mandou aquelas respostas para o Tiago. O que me estranha, para a gente encerrar esse assunto, é que a Prefeitura de Florianópolis, na época, não fez um estudo para saber que não poderia doar para uma associação que não pode existir perante a lei. Simples assim. Detalhes no decorrer da nossa programação. Vamos lá, com o zap, por gentileza. Pode colocar na tela aí, o meu jovem Felipe Gabrielzinho também. Maristela, bon dia, Cleiton. Todos os dias estou aqui ligadinha com você, porque você é top no que faz. Um abraço para o Tiago, ele é sensacional. Ô Maristela, um beijo. Um beijo para a Maristela, Tiago. Um beijo, Maristela. Obrigado pelo carinho, viu? Um beijo no coração. Dá-lhe, Pedrão. Pedro Flores de Concórdia. Bom dia, você e sua equipe, Cleiton, do Primeiro Impacto. O programa está arrebentando, hein? Um grande abraço do Pedrão de Concórdia. Deus é bom. Valeu, Pedrão. Manoela agora, de Balneário Pissarras. Bom dia, uma feliz semana para você aqui em Balneário Pissarras. Está chovendo demais, hein? E as ruas estão alagadas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso na previsão do tempo. Vamos lá, dá-lhe. Maria Solta, bom dia, Cleiton. Que Deus abençoe o nosso dia. Para o meu filho José Miguel e Maria Luíza. Essa foto é meu filho José Miguel. Está fazendo uma leitura aqui. Ele é autista. Maria Solta mandou a foto aí, Cleiton. Ah, cadê o nosso filhinho lá? Olha, está aí, rapaz. É um anjo iluminado, né? Isso é uma criança sensacional. Valeu, meu querido. Beijinho para você, para a família. Débora de Blumenau. Bom dia, manda abraço aí para nós. Débora de Blumenau. Valeu, Débora. Mandou fotinho para a gente aí. Olha só, que legal, hein? Valeu com a Júlia participando lá também. Sete horas e trinta e oito minutos. A Bela e a Fera. É verdade. A Bela e a Fera. Agora vamos falar de algo muito importante. Isso mesmo. Independente da idade. Estamos no Abril Marrom. Mês de conscientização e prevenção a doenças oculares. Vamos entender mais sobre esse assunto na reportagem do Kaique Goede e do Ramon Khabisky. A prevenção começa logo nos primeiros dias de vida. O teste do olhinho, feito ainda na maternidade, é previsto por lei e serve para identificar possíveis doenças oculares nos recém-nascidos. Esse bebê, automaticamente, ele já é encaminhado para um oftalmologista, que vai fazer esse acompanhamento em alguns momentos, conseguindo prevenir também para que essa criança não chegue à condição de pessoa com deficiência. Mas esse é só um dos exemplos da importância de ficar atento a essas questões. Doenças como retinopatia diabética, glaucoma e catarata podem ser facilmente acompanhadas e prevenidas. A maior parte do público que nós atendemos aqui na instituição são pessoas que, se tivessem feito um tratamento precoce, não teriam chegado à condição de ter a deficiência visual. O Abril Marrom também busca chamar atenção para a importância da reabilitação de pessoas com deficiência visual. Todas as pessoas têm o direito de estar incluídas na sociedade, né? Então a gente tem que buscar ao máximo romper as barreiras. E um dos principais objetivos da SIC é esse aqui, inclusão. Todas essas pessoas estão praticando exercícios físicos, além de várias outras atividades que acontecem aqui. Eu entrei na onda, mas já parei, porque eu não quero atrapalhar a caminhada da dona Gilda. Dona Gilda, que tem baixa visão, e eu quero saber da senhora como que é o dia a dia, como que a senhora analisa esse contexto, né? Em toda a sociedade para a pessoa com deficiência visual. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência do que tem, das possibilidades, e procurar, como eu vou dizer, não se deixar derrotar, entende? Reagir, ter força de vontade, ter curiosidade, ter interesse pelas coisas. E para estimular isso, a Associação Catarinense para a Inclusão do Cego conta, por exemplo, com diversos espaços totalmente acessíveis. A Márcia, ela é uma das responsáveis pela biblioteca aqui da SIC, e ela está com vários livros e também figuras, bonecos, porque eles têm um papel muito importante na hora de contar uma história. Exatamente. Nós fazemos aqui a contação de histórias para as crianças com e sem deficiência, para o nosso público leitor, e a proposta é exatamente essa, né? De a gente mostrar os elementos que fazem parte da história e todo mundo participar, interagir, porque aqui a inclusão é a palavra mágica. E que mágica, inclusão, essa palavra, quando a gente ouve, realmente ela tem um sentimento diferente. Olha, a gente continua falando sobre a questão de saúde, agora a gente vai falar sobre cirurgias em Santa Catarina. O número aumentou 35% em março. A meta é continuar com esse fluxo para, quem sabe, zerar as filas de espera. Acompanhe na reportagem da Júlia Matos. Muitos pacientes aguardam o dia em que o nome deles estará fora da fila de espera. Em Santa Catarina, até o início de fevereiro, mais de 100 mil pessoas aguardavam por cirurgias eletivas. E com o lançamento do programa do governo federal, pacientes com câncer ganharam ainda mais atenção. Só no mês de março, 323 cirurgias e mais de 560 procedimentos foram realizados pelo CEPOM. E aqui, parte dos pacientes vem de outras unidades de saúde. Esses pacientes que eram atendidos em hospitais da SES, da Grande Florianópolis, que é a nossa macro região, eles foram direcionados para a nossa fila, de tal forma que a nossa fila passou a ser um pouco mais extensa e foi realmente necessário aumentar o número de cirurgias e o número de profissionais. O aumento de 35% nas cirurgias realizadas em março é o resultado da contratação de novos profissionais de saúde e da nova organização do CEPOM para atender a demanda. Mas essas são medidas realizadas pelo Centro de Pesquisa Oncológica. Os pacientes vivem outra experiência. Eles percorrem um caminho diferente até chegar nas salas de cirurgia. Rosalie ganhou alta na última sexta-feira. Ela é de Arabutano, sul do estado, e participou do último mutirão realizado para pacientes com problemas oncológicos na cabeça e no pescoço. Eu tinha a tiroide muito alterada quando eu fiz os exames. Ela estava em 67 de crescimento. E como ela era interna, não tinha como fazer biópsia primeiro para depois fazer a cirurgia. Então tinha que ser feita a cirurgia para depois fazer a biópsia. Estava aguardando há bastante tempo. É mais de um ano já que eu estava na fila esperando. Fui remanejada para o Hospital do CEPOM e em três semanas eu já fiz a cirurgia. Esse foi um dos meios encontrados para a realização da cirurgia, mas não é o único. As opções existem para facilitar o direcionamento do paciente até o CEPOM e garantir o cumprimento da legislação, que exige tempo de 30 dias para a realização de exames para pacientes com câncer e 60 dias para o início da cirurgia. Os pacientes vão chegar até nós por dois caminhos que são feitos e determinados pelo sistema de regulação estadual, que é um órgão interno da SES, para que se regule essa fila, evitando que haja atraso ou que pacientes cheguem e entrem na frente de outros que já estão aguardando. Esse sistema de regulação tem um caminho através das unidades básicas de saúde que a instituição oferece. E o segundo caminho é aquele paciente um pouco mais grave, que chegou em uma emergência de um outro hospital do SUS com um sintoma, um sinal, e teve um diagnóstico de câncer e precisa de uma cirurgia, ou imediatamente, ou nos próximos dias. A meta é continuar com o fluxo de cirurgias para que, ainda no primeiro semestre de 2023, a fila de espera seja zerada. E vai ser, com certeza, vamos ter fé. Cepom é uma referência em todo o estado, é uma referência no Brasil, o belo trabalho que faz o Cepom aqui em Florianópolis. E aí, como é que começou a sua terça-feira? Já abriu a janela hoje? Já deu uma olhadinha no tempo? Quando abri pela manhã, estava aquela garoa, depois ela se intensificou. Quando cheguei na TV, deu uma apertadinha nessa terça-feira. Vamos abrir a janela, vamos? E daqui a pouco saber também como é que vai ficar o tempo aí na sua cidade? O Peter Schoi está chegando agora, quando são 7 horas e 45 minutos. Peter, bom dia. Bom dia para você, Cleito, bom dia para todos que nos acompanham aqui no SBT. Olha, hoje ainda tem previsão de alguma chuva, principalmente nas áreas mais do centro-leste de Santa Catarina. No oeste e meio-oeste, o tempo já melhora bastante, o sol vai predominar ao longo do dia. É importante ressaltar que algumas áreas do litoral sul, do oeste, meio-oeste e alguns pontos da serra vão melhorando gradualmente ao longo do dia, mas vagarosamente. Quem está no oeste, quem está mais próximo do Rio Grande do Sul, melhora primeiro e assim sucessivamente. Então assim, amanhã, na quarta-feira, vai ter rajadas de vento fortes em todas as regiões. É o minuano, vai ser um dia de tempo bom, só para deixar registrado. E rajadas de 50 a 80 km por hora, podendo passar desse patamar nas áreas altas do topo da serra e do costão da serra. Então nessas áreas aí pode passar dos seus 80 a 100 km por hora. As mínimas, tanto na quinta e na sexta-feira, são baixas ao ponto de tegeada nas áreas altas do oeste, meio-oeste e serra, principalmente nas baixadas e vales. Pode chegar até entre 0 a 5 graus aqui na serra, com picos de menos 3 graus. Peter Schoer, meteorologista com a previsão no tempo. Valeu, Peter! Vamos agora colocar aqui algumas cidades para você em Santa Catarina. Vamos lá, Gabriel e Felipe. 7,47, olha só, cenário praticamente o mesmo em todo o estado. Araquari, Rodeio, Palhoça e Araranguá, terça-feira, chuvosa. Araquari, 23 a máxima, Rodeio, 22, Palhoça, 23, Araranguá, 24. Mais cidades, pode colocar na tela aí, por gentileza. Ituporanga, chuva, mínima de 15, máxima de 22. Fraiburgo, chuva, mas com possibilidade do sol aparecer, 21 graus a máxima. Em Chapecó, a maior cidade do oeste de Santa Catarina, 24 graus. São José do Cedro, chuva com sol também, 23 a máxima e 13 a mínima. 11 e meia da matina, temos a previsão do tempo com a Maria Ester, no SCC Meio Dia, ao lado do Fernando Machado. E a chuva provocou transtornos em diversas cidades. O Tiago Pires vai passar limpo para a gente aí. Começamos por onde, meu jovem? Foi feia coisa, Cleiton. Vamos começar aí por Presidente Getúlio. Biel, pode colocar as imagens para a gente aí, viu? Ali no Vale do Itajaí, vídeos aí que circulam nas redes sociais, mostram ruas do município completamente alagadas. As moradoras aí tendo dificuldade para transitar aí pela cidade. De Presidente Getúlio, vamos para Blumenau. Próxima imagem aí para a gente, viu? 10 mil unidades consumidoras ficaram sem energia em Blumenau. E também na região, viu? Mas só em Blumenau, 7.868 interrupções acidentais em decorrência aí das fortes chuvas. Foi feia coisa por lá, aos poucos a energia está voltando. De lá vamos para, ou melhor, continuamos em Blumenau, mas na BR-470, viu? Pode trocar a imagem aí para a gente? As fortes chuvas castigaram uma adutora lá em Blumenau e fizeram o rompimento acontecer na rua Bernardo Scheidemantel, no bairro Badenford. Só a informação pessoal que vai ficar sem água, sem abastecimento, a informação que se tem é da Samaya, que os trabalhos vão continuar pela manhã e provavelmente por volta das 10 da manhã, a água já vai retornar para as residências, mas tudo também em decorrência das fortes chuvas. Vamos para Indaial, viu? Chuva, as ruas também ficaram completamente alagadas por lá, viu? Essas imagens são de Indaial. Muitos problemas com o trânsito no local, água entrando em algumas residências nas regiões próximo a esta avenida. E para fechar, vamos para Porto União. O Corpo de Bombeiros registrou um deslizamento de terra na rodovia BR-280, na região de Cachoeirinha, ali em Porto União. Mas no meio da madrugada ali já foi liberado a pista diferente do Corupá, que segue ainda bloqueado, Cleiton. Que tabelinha tu e do Gabriel, hein? Ficou bom, né? Ó, pá, pá. Para a seleção aí, Copa do Mundo. Eita, agora eu vou fazer uma tabelinha, quer ver? Vai sair você, vai entrar a Mari. Agora eu vou fazer uma tabelinha com o Felipe, que está cortando, quer ver? Sai, Tiago! Entra a Mari. É, rapaz, é em transamento. Vamos agora com a Mariana, do portal SCC10, a Mariana Pedroso. E mais uma cidade aqui de Santa Catarina decreta situação de emergência devido à dengue. A dengue a gente continua falando. Ela continua aí, tá feia a coisa, né Mari? Boa terça, bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos. Então, a Prefeitura de São João Batista decretou situação de emergência devido à dengue. O decreto foi publicado nessa segunda-feira em razão da infestação do mosquito Aedes aegypti. E o aumento do número de casos da doença somente esse ano, a cidade registrou 264 focos e 32 casos confirmados de dengue. E na semana passada, Cleiton foi confirmada a morte de uma mulher por conta da doença na cidade. No último relatório divulgado pelo governo do estado, o estado já registra 10 mortes por dengue nesses primeiros meses de 2023. É, realmente é um número elevado, né? Ô Mari, quais os outros destaques aí do portal? Então, Cleiton, outro destaque é que o suspeito de divulgar as fotos do corpo da cantora Marília Mendonça foi preso nessa segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, o homem de 22 anos estava em Santa Maria, no Distrito Federal, no momento da prisão. Além de divulgar as imagens da cantora, ele também teria compartilhado fotos dos cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. Já sabe, né Cleiton, para saber mais informações sobre esses assuntos e muito mais, só acessar o portal SC10.com.br. Sementinha do mal vai longe, né? Fizeram isso com mamonas assassinas. Em 96 que não tinha internet com a velocidade que tem hoje. Impressionante, como tem gente maldosa, hein? Obrigado, Mari, até amanhã. Até. Valeu, Mariana Pedroso, trazendo detalhes do portal SC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Agora, temos um recado todo especial para você. Olha aí, recado bacana, hein? Pessoal, uma pausa agora nas notícias para essa promoção sensacional da Wimob. Você está precisando viajar de ônibus a trabalho, com conforto, segurança e, claro, preços baixos nos meses de junho a agosto? Então, presta atenção. Hoje, no dia do amigo, você compra a sua passagem com 40% de desconto. Sim, é isso mesmo. 40% de desconto. Para participar dessa promoção, basta acessar o site da wimob.me, escolher o seu roteiro, digitar o cupom SBT40 e seguir as orientações. Aponte também o seu celular para esse QR Code, que está disponível na tela e garanta agora a sua passagem com esse super desconto com a Wimob. Você terá viagens seguras, preço baixo e uma promoção imperdível. Então, não perca tempo. Corre lá para o site e aproveite essa super experiência, o Wimob, a sua melhor opção para viajar. Simples assim. Vem comigo aqui, Dionei, um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Já tomou café hoje? Não? Bora tomar o café? Agora, 7 minutos para as 8 da manhã. Bora acordar! Imagens e lagens para você, 7 horas e 56 minutos. Está chegando a hora, hein? Festa do peão! Eita nóis! Será que a gente vai para lá? Vamos esperar as ordens da diretoria. Se for o caso, a gente vai, né, Tiago? É. O maior prazer, né? Partiu. Partiu, hashtag. Vamos lá com o zap, pode colocar aí. Um abraço para o seu de seu, no norte da ilha. Mandou fotinho, está acompanhando a gente. Seu de seu, morselim. A Tânia de Laguna, bom dia, Cleiton. Com alegria, continue assim, com esse entusiasmo todo, pois você é uma pessoa que transmite disposição para todos que assistem sua reportagem. Ô, Tânia, obrigado pelas palavras, pelo carinho de coração. Um beijo para você e para a sua família. Vai, Tiago! A Maria de Barra Velha, bom dia, Cleiton. Somos de Barra Velha, só alegria. Alô, Maria, beijo. Eita, alegria, alegria. Tinha um profissional que usava esse slogan, né? O Dalto Cavalheiro. A abertura dele era em cima da Ponte Selho Luz com a prancha de surf. O Igor, morro do chatão da Bahia. Bom dia, meu nome é Igor Vitor. Estou aqui na Bahia assistindo o jornal Primeiro Impacto. Olha só, galera acompanhando a gente lá, a Glediane Avelino e todo o pessoal da Bahia, especial do Morro do Chapéu. Galera do YouTube, Poupaiane, nosso carinho, coisa linda. Vai o acarajé aí, Tiago? Vai, é bom, né? Opa! Aqui o Morris. Bom dia, Cleiton. Aqui, Joinvilha. Muita chuva, porém com café e ligados no SCC. Abraço para o Morris ou Morris. Pois é, mas o teu acarajé, ele vai com bastante pimenta? Vai. Mas eu estou tranquilo quanto a isso. Ah, é? Tá tranquilo. Já tem um parceiro nosso aí que não dá. É cinegrafista? É cinegrafista. Tá na minha frente? Tá. Caramba, levanta! Olha aí, Tiago. É o Blah, Blah. Ó, é de verdade ou não é? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha lá, hein? Ele pensou que era de brincadeira. Vai, Milão, vai, Milão. Troca, cueca e segue o bairro. Ó, tapinha. Vai nesse aí. Vai, Milão. Dá-lhe. Troca, cueca e segue. Vamos para o próximo. Olha só, está pensando que... Romário, camisa 11, ó. Levantou, Leandro. Levantou, Leandro. É o piano da felicidade, Leandro. Isso. Rodou. É o piano da felicidade. Rodou. E continua. Como é que consegue não desequilibra, né? Ó, vamos lá. Próximo, próximo. Não chegou a cair, né? E agora, Tiago? O que é isso aí? Presta atenção. Olha só, ela vai embarcar. Vai embarcar na gangorra. Senhorinha. Vai, vai, senhora. Vai, senhora. Vai, girou. O filho, o filho. Girou. É o filho dela. E agora? Não, ele não vai fazer isso, não. Não, ele não vai fazer isso, não. Ele não vai fazer isso, não. Está aí o Caio Levanto. Só o molho. Que maldade. Pode colocar aí. A gente vai para onde, produção? Meleiro. Pode colocar. Enchendo a tela. Que maldade que é, senhorinha. O diferente da vida é que cada dia escrevemos uma nova história. Beatriz Fagundes. Dá um tempo para a senhorinha, hein? Dá ou não, Tiago? Dá um tempo para a senhora, hein? Um abraço. Voltamos amanhã com mais informações impactando a vida de todos os catarinenses. Obrigado, equipe. Valeu. Deus abençoe sua vida. Um abraço.